Eu tenho que escutar esse cara, esse cara é um charlatão, esse cara usou um segmento que fala que é de direita, que é cristão, pra se beneficiar em benefício próprio, e eu não vou passar pano pra esse cara não, esse cara tá pedindo piques, tá aqui ainda rindo da cara dos outros ainda, esse cara tá perdendo tempo, se eu fosse homem de verdade mesmo, eu tava respondendo, se eu tivesse sede de justiça, se eu fosse inocente, eu tava me respondendo aqui, se eu fosse macho de verdade, você não representa ninguém não, presidente, você não representa ninguém, isso aí ó, tem que pagar por mais, abuso de negócio de criança, passando divulgação de vídeo, que homem que é isso, não é homem não, e usava ainda a direita, usava falando que é cristão, cristão não faz isso não meu amigo, cristão não quer matar pessoas não, invéspera de Natal não, covarde, usou um segmento aí ó, entendeu, isso não representa a direita, nunca representou a direita, como os vários não representam a direita, como ele, como outras pessoas, como aquela tal de Ana Priscila aí, bando de charlatão, um bando de charlatão, eu queria falar uma coisa aqui, porque eu sou assim, certo é certo, errado é errado, eu não vou passar pano pra você, que você pague pelo que você fez, se eu tiver o mínimo de hombridade, peça desculpa pra população brasileira, e olha que for ajoelhar, pede perdão pra Deus, que Deus, se for com arrependimento de verdade, de coração, Deus vai te perdoar, tenha pelo menos hombridade fazer isso, se falar que é cristão de verdade, conhecer a palavra, agora eu queria falar uma coisa aqui, presidente, porque eu escutei aqui no Senado dizendo que quer ter uma CPI da Lava Jato, eu já falei, qualquer CPI que tiver, eu assino, com o maior prazer, agora eu queria ver se tem uma CPI da Lava Jato, convocar alguns que precisavam vir aqui na CPI da Lava Jato, trazer algumas pessoas aqui, podia trazer aqui, porque eu queria ver a mesma forma de apontar o dedo pra esse charlatão, apontar o dedo pra esse pessoal da Lava Jato, quero ver que escutar aqui, igual o Sérgio Cabo, lá do Rio de Janeiro, que pegou 400 anos de prisão, vim aqui falar que é inocente, que é ré, eu confesso, um tal de Palocci também, que deu delação e um monte de coisa, e trazer um Palocci pra cá, pra poder falar que ele é inocente, eu queria muito participar de uma CPI dessa, pra poder olhar na cara desses caras também, que atrasaram o país, acabar com o país, agora esse aqui não representa ninguém?